Olá Unicornis, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim fazer um vídeo bem diferente. Eu sei que vocês não devem estar entendendo porque a tela do vídeo tá preta, mas é que esses dias aconteceu um episódio super chato aqui na praia da minha cidade, sobre uma senhora cega que tava com seu cão guia na praia. Então eu decidi procurar mais sobre o assunto e trazer um vídeo super bacana pra vocês. Eu descobri uma escola de cão guia aqui na minha cidade e vou mostrar tudinho pra vocês. Vamos lá? Então gente, a gente chegou aqui na escola e eu vou entrar porque eu tô doida pra conhecer. Olá Malu, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda à escola. Obrigada. Fique à vontade. Ok. Ai gente, eu tô doida pra conhecer, vamos lá. Bom, aqui fica a recepção, daqui é a Diana, que trabalha na vida, ali é a sala de reunião, gente, onde ficam todas as coisinhas. E aqui é uma coisa muito legal, tá tudo escrito em braille, embaixo da palavra tem braille. Dei aqui um apartamento pra quem tá, vai pegar algum cachorro, tem que fazer, tipo, um curso, vamos dizer, uma adaptação que fica aqui três semanas nesse apartamento que tem. Dei tem tudo, cozinha, ponto. Agora a gente vai olhar aqui, que pra mim é a parte mais curta. Tem essa salinha com várias coisas. Aqui tem o a tampar, olha que curta. Ai, muito curta, ele já é bem lindinho. Aqui é a primeira, que é o bebezinho. Eu acho que é quatro meses que ela tem, ó. Daí tem os bebedouros, em todos dentro é igual, pelo que eu vi. E aí a parte mais curta de todas. Olha aqui, tem os bebezinhos. Olha aqui a mamãe. Ai, eles são muito gordinhos, gente. Olha que fofinhos. Eu não posso ainda tocar neles, porque tem que estar com a roupa limpinha, tudo. Ai, que fofa. Essa é a mamãe. Acerola. Olha aqui. Daí tem os bebezinhos. Aqui tem bebezinhos. Ai, olha aquele ali, gente. Oi? Ele é gordinho. Onde é que eu faço isso? Pode ir na sala, hein? Sentar ali. Pode. Gente, olha isso. Eu quero um prêmio. Eu sou desculpa, João. Eu quero um prêmio. Gente, olha ele um pouquinho. Olha isso. Olha a pancinha. Deixa eu virar ele. Olha, gente. Muito fofinho. Ele parece o da minha prima, só que o da minha prima já tá grandão. Ela tem dois. A laca e a anel. Ai, olha que gordinho. Gente, eu tenho que pôr ele de novo na maternidade pra ele, pra que a mamãe e os irmãozinhos dele. Mas eu não quero devolver ele. Olha isso. Ele parece um pão de queijo gigante. Não, ele não soa, na verdade. Bom, gente, agora a gente vai conversar um pouquinho com o Fabene e com a Alegria. E vamos conhecer um pouquinho mais do dia a dia dessa dupla, que é o Cão Guia e o Cego. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom, mamãe? E ele tem essa coisa linda, que é a Alegria, é da raça Labrador. Aí eu vim fazer aqui algumas perguntas pra ele e vamos começar. Qual foi a maior mudança nessa vida depois da Alegria? A minha maior mudança na vida depois da Alegria foi a alegria de ela estar sempre ao meu lado, me guiando, me defendendo de todos os obstáculos que eu antes batia, em árvores, placas, postos. E isso, poça, água, entrava dentro. E isso foi a mudança grande na minha vida. Mudou muita coisa? Porque fazia 20 anos que eu não ia mais ao mercado sozinho. Lógico, minha família sempre me acompanhou, nunca precisei implorar. Mas uma coisa muito interessante e muito emocionante foi poder entrar no mercado com ela, sozinho, e comprar o que eu necessitava, precisando esperar a família. Qual era a sua profissão? Minha profissão é policial militar. Continuo, né? Sou inativo, APM, e hoje sou presidente de duas instituições muito importantes no Estado, como o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e uma federação que trabalha com associações de cegos. Então, gente, agora eu vou fazer uma pergunta pra isso. Outra pergunta. O que você acha que eu ficar blindada ao seu lado e a gente caminhando? Vamos lá. Eu quero ver como é que é a experiência de ser guiada pela Alegria. Tranquilo. Vamos lá. Tudo bem. Tchau. Tchau. Gente, foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Eu tive que confiar muito no meu guia, mas foi muito legal. Bom, gente, pro cão se tornar cão guia, não é do nada. Ele passa por seis meses de treinamento intensivo. Ele tem que andar de avião, andar de ônibus, aprender a atravessar a rua, como ele fez comigo. Ele vai pro shopping, pro mercado, pra vários lugares, pra ele saber os obstáculos. Bom, agora eu vou falar pra vocês tudo que não pode fazer se você encontrar um cão guia. Não ponha sua mão no cachorro, em hipótese alguma, porque ele se distrai. Por mais cuticute, por mais fofinho que ele seja, não chame o cão. Olga, eu fiz esse vídeo em sua homenagem pra te ajudar a conscientizar as pessoas. E que não aconteça com mais ninguém o que aconteceu com você. Um beijão da Malu. Um beijão da Malu.